Mais um dia de trabalho, estamos aqui com o meu ajudante de novo, Lucas Sobreviveu ontem E já chegamos aqui em cima para carregar a última leva de tijolos Vamos nessa Mais uma carga de tijolos prontos, foi a última Tá aí os tijolinhos Tudo aí Bora né Lucas, vamos para a próxima etapa, vamos ver as madeiras lá agora Minha nossa Estamos aqui separando as madeiras Já separamos para o piso, agora temos que separar para as paredes O piso e os cálboros já estão lá Estão escolhidos lá Vou passar uma ovelhinha lá Agora falta a gente escolher Uma vizinha aqui também Agora falta a gente separar aqui As madeiras das paredes Vamos que vamos né Lucas E tá um sol do caramba, tá muito quente Esse calor faz a gente cansar muito mais Mas vamos nessa Consegui um frete para levar as madeiras já hoje Agora o problema é se trazer dinheiro Não imaginava que ia comprar as madeiras hoje Aí não tinha dinheiro para o frete Daí eu vim até Campo Alegre Para poder sacar dinheiro Tem uns tijossos da trás Aí para achar um banco lá Só tinha um banco do Brasil Que não tá ligado à rede 24 horas O Cicobi também não tá ligado à rede 24 horas E o Bradesco só tinha um caixazinho para pagamento Não tinha para saque Que legal Aí a solução Fui numa panificadora Para perguntar se tinha algum outro banco Aí não tinha Falou que não tinha Daí eu já Falei Putz não tem como passar no cartão débito E vocês Me cobra a taxa aí e tal Aí deu certo Aí conversaram lá Cobraram um pouco a mais E pelo menos já saquei Agora aí de volta O Lucas ficou lá Esperando o caminhão chegar Para ajudar a carregar Aí eu chegando agora Ou eles já terminaram Já estou indo para lá Encontro eles lá Ou encontro para ajudar a carregar Aí dá tudo certo Vamos que vamos Hoje foi uma novela Vim Saquei o dinheiro Vim para cá Aí cadê o caminhão? Cadê o Lucas? Cadê? Não estavam aqui Aí voltei lá na casa Para ter certeza que eles realmente não Tinham carregado Realmente tinham carregado Entrei lá e falei com a mulher Não, já carregaram Já foram Voltei aqui para a chácara Não estava Aí se perderam Com certeza se perderam Aí fui até ali Deu para ser na igrejinha Não se perderam Fui no pescatruto Beleza Virei a direita ali Realmente tinha ido para lá Encontrei eles no metade do caminho Aí ainda bateram Um carro bateu neles Um corcelzinho Uma curva Bateu no caminhão Ainda deu prejuízo Para o freteiro Aí Agora estamos aqui Agora Carregar toda essa madeira Lá para baixo Vai ser uma alegria Danada E pensa eu Indo para cima e para baixo Com esse carro cheio de tijolo Atrás Que legal E agora ó Toda essa madeira Vai ter que ir lá para baixo Agora Trouxendo os cabros As tábuas Aí temos que fazer esse percurso aqui ó Pegar elas E lá para baixo Vamos que vamos Para descer toda essa madeira na mão Não rolou É muita madeira A gente conseguiu botar Aqui atrás da caçamba E vamos descer com ela Mas vamos ui Minha nossa, os caibros não deram para botar no carro, na caçamba, eles eram muito compridos, aí eles faziam assim, não ficavam, aí levamos um a um, pensa em levar todos esses caibros para baixo, devia ter uns, acho que 30 e pouco, 40 caibros, pensa o peso, agora a última, as últimas talas agora do assoalho, e os tijolos a gente também já tinha descarregado, agora ficaram com mil tijolos aqui, aqui está ainda a areia e a brita para fazer depois a sapata e a vigazinha para o muro da porteira, e aqui, vamos já gravar um antes e depois, a linha onde o Lucas está, um pouco mais para frente aqui, vai ser a porteira, eu queria fazer as duas colunas, o portão e dois pedacinhos de muro para cada lado, e depois a cerca vai ali onde estão aquelas manilhas e vai embora, aí ela vai aqui, deixa eu já mostrar aqui antes, para ter o registro do antes, se eu esquecer depois, ó, eu vou passar por aqui onde eu estou vindo, aí vai seguindo aqui a ruazinha, e beirando aqui, então beirando a ruazinha ali, vem aqui, até ali mais ou menos, é isso aí, queimamos o restinho do lixo que tinha de ontem, aquelas folhas, folhas secas, e vamos nessa, vamos descarregar a última leva por hoje, que hoje foi punk, e aí está o resultado, então temos as tábuas aqui do chão, do assoalho, os caibros para a estrutura, essas duas de pinos ali é só para a caixaria lá da frente, e as tábuas das paredes, isso aí, chega por hoje, o Lucas está lá, não é Lucas? só tirando os tijolinhos lá, fechou, meu amigo, agora vamos só ver se tem uns pinõezinhos ali, tem uma árvore que cai, vamos ver se tem alguns para colher, a coleta de pinão não foi muito hoje, mas dá uma, uma panelinha pequena, e tem uma bola quase caindo, não vai dar para ver na filmagem aqui, mas agora há pouco a gente passou, não tinha nada, e agora a gente veio, tinha uma, uma bola, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, está aqui, olha, essa parte escura aí, é a bola de pinão, e dali cairam alguns, seria legal se caísse agora essa bola aí, e aí galera, tchau por hoje então, tchau, cansado né Lucas? muito, hoje foi punk, muito punk, está muito quente, aí ficou, tudo mais cansativo, mas deu tudo certo, vamos que vamos, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau, tchau,